Música Natural de Videira no Meio Oeste catarinense, Janaína Guedes de Freitas, conhecida como Jana Guedes, foi empossada como deputada estadual na manhã do dia 15 de fevereiro na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A parlamentar vai ocupar por um período de 30 dias a cadeira do deputado Rodrigo Minotto, do PDT. Atualmente, Jana Guedes é vereadora em Videira, eleita em 2020 com 1.149 votos. Nas eleições de 2022, candidatou-se a deputada estadual e fez 3.984 votos, garantindo a vaga de quarta suplente pelo partido PDT. A posse de Jana Guedes reforça a participação feminina no parlamento catarinense, que passa a contar durante um mês com quatro deputadas mulheres. Segundo a nova deputada, é a primeira vez na história que Videira terá representante na Assembleia Legislativa. A gente vem com muito trabalho, com muita determinação para representar não só as mulheres, mas também toda a região do Meio Oeste catarinense e todos os catarinenses. Esse desafio, eu tendo o meu primeiro mandato como vereadora e assumindo por 30 dias aqui na Lesc, é muito importante. As mulheres podem se sentir representadas com a Jana Guedes aqui e, acima de tudo, a nossa região do Meio Oeste catarinense. As mulheres podem se sentir representadas com a Jana Guedes.